Olá, sejam bem-vindos a nossa última aula do nosso curso de FreeCAD CAM. Nesta aula, nós vamos mostrar o processo completo de fabricação de uma peça, utilizando totalmente o CAM e fazendo a usinagem da peça. Então, começaremos agora criando o trabalho. Vamos clicar na ferramenta tarefa e vamos selecionar o modelo que nós criamos de acordo com as aulas anteriores. Clicamos no botão OK e agora vamos determinar onde será o ponto inicial da peça. Para esse trabalho, nós vamos colocar um milímetro a mais de cada lado, sendo que a face inferior e a superior não terá um tamanho adicional, pois ela já está acabada a peça. Clicamos na quina superior esquerda da minha peça e clicamos no botão definir origem. Agora, nós vamos verificar o ponto de início G54, apenas para ter certeza que ao configurar a nossa frezadora, ela estará utilizando a posição memorizada corretamente. No nosso caso aqui, veja que nós estamos utilizando o ponto G54. Clicamos no botão OK e vamos proceder com as operações. Mas antes, eu preciso ocultar o corpo da minha peça e mostrar o modelo da operação dentro do trabalho. Essa forma facilita para que eu possa adicionar os elementos de usinagem. Agora, eu vou proceder fazendo o rebaixo do círculo central da peça. Para isso, eu vou clicar na face do fundo da peça e depois eu vou clicar na função de Pocket Shape. Vou selecionar a fresa que eu vou utilizar, no nosso caso uma fresa topo de 4 milímetros. OK. E agora, eu vou selecionar qual tipo de padrão eu vou realizar. No nosso caso, o padrão de deslocamento é o mais conveniente. Eu vou aplicar e veja que a operação já foi definida por essas linhas verdes que representam a trajetória da ferramenta. Clico no botão OK e finalizei essa primeira operação. Agora, eu vou proceder com a feitura dos rebaixos da cabeça dos parafusos. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de hélice que fará um desbaste helicoidal nesses elementos. Clicando nele, eu vou aqui na geometria de base e vou selecionar apenas esses elementos aqui que vão ser usinados na cabeça do parafuso. Eu tenho que selecioná-lo ele e depois o restante do furo, porque eles têm diâmetros e profundidades diferentes. Então, eu vou desmarcar os elementos que têm a profundidade de 6 milímetros, que são a parte inferior do furo. E vou desmarcar também o furo que tem 25 milímetros, que no caso seria o rebaixo central da peça. Veja que agora nós temos apenas onde fica a cabeça dos parafusos, feito a função helicoidal. Uma vez feito isso, eu vou só verificar se a ferramenta selecionada é a que eu desejo, no caso a fresa topo 4 milímetros. Uma vez feito isso, eu clico no botão e a função está finalizada. Agora, eu vou adicionar a função para terminar a perfuração utilizando a função helicoidal para os meus elementos. Eu vou utilizar essa função, pois eu tenho apenas uma fresa de 4 milímetros e o furo é de 6. Então, eu preciso fazer a abertura de modo helicoidal para ter o diâmetro desejado. Então, novamente, eu vou clicar aqui na função hélice. Agora, em geometria base, eu vou desmarcar todos os elementos que não sejam os furos de 6 milímetros. Deixando apenas os 4 furos de 6 milímetros. Uma vez feito isso, eu vou verificar as profundidades. Porque o que eu desejo é que a profundidade final da minha peça seja menos 16 milímetros, que é a peça atravessada completamente. Então, aqui onde tem profundidade final, eu vou clicar nesse ponto azul e vou digitar aqui menos 16. O meu material tem 15 milímetros e eu vou descer um milímetro a mais para que fique o furo completamente aberto. Clico no botão OK e mando aplicar. Veja que agora eu tenho completamente o desenho feito. Clico no botão OK e a operação foi finalizada. Para terminar o nosso projeto, eu preciso fazer o contorno da minha peça. Perceba que normalmente nós deixamos o contorno por último, porque uma vez terminado o contorno, a peça vai ficar praticamente solta. Então, não convém soltar a peça para depois trabalhar a parte central. Vamos trabalhar a parte central e depois fazer o contorno. Para isso, nós vamos virar a peça, clicar na parte inferior e vamos clicar no botão Profile. Uma vez que eu clico no botão Profile, eu deixo selecionado o lado de fora, fresa topo 4 milímetros e mando aplicar. Uma vez que eu apliquei, nós já podemos ver a trajetória da ferramenta e agora eu posso confirmar com OK. Vou na operação Profile, clico com o botão direito e seleciono etiqueta. Quando eu acionarei a etiqueta, nós vemos os 4 pontos indicando os tabs. Eu clico em aplicar e OK. E agora eu posso fazer a simulação novamente para verificar se vai ficar o material para sustentar a minha peça. E agora eu posso fazer a simulação novamente para verificar se vai ficar o material para verificar se vai ficar o material para verificar se vai ficar o material. E agora eu posso fazer o material para verificar se vai ficar 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 em que local ele vai salvar o nosso código gerado para isso nós vamos dar um duplo clique no botão job nós vamos na aba saída e aqui nós colocaremos da seguinte forma esse primeiro por cento de que nós vemos aqui ele está indicando a pasta onde o arquivo que você está editando está salvo depois ele tem esse outro por cento de minúsculo que indica o nome do arquivo que você está utilizando e esse ponto nc é a extensão que eu estou utilizando para programas do tipo gcode o ponto nc ele é reconhecido na maioria dos programas que utilizam código gerber né código cnc mas você pode utilizar a extensão que ela é utilizada na sua máquina pode ser o gcode pode ser o grbl pode ser qualquer outro bom uma vez feito isso nós vamos clicar no job e vamos clicar aqui para post process ele gerou o nosso programa aqui e ao clicar no ok ele salva na mesma pasta onde foi gravado o arquivo do que você está editando o arquivo do gcode esse arquivo é o que você irá levar para nossa máquina para fazer usinagem Tchau. 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 Tchau.